DJ Stein né mano, cê é de arase Oi ziplante de marginal, corpo cheio de tatuagem A piranha viu Stein, rico ele é sem massagem Vem cá sua puta louca, sua puta louca Meu pirô não é traficante, mas ele vai na sua boca Vem cá sua puta louca, sua puta louca Meu pirô não é traficante, mas ele vai na sua boca Vem cá sua puta louca, meu pirô não é traficante, mas ele vai na sua boca Fica no dia inteiro, sempre na visão do rap Sembante de vagabunda, que é bandido pra caralho Tu tá sóbrio, aclomerado, se envolve com nós da boca WS de maldato e hoje te ensina uma coisa Pega no pau, soca na checa Ela tira da checa e bosta na boca Pega no pau, soca na checa Ela tira da checa e bosta na boca Seu pau não tocando, filha da puta E pega, ela pega no pau Pau, pau, pau Tira da checa e bosta na boca Pega no pau, tira da checa Pega no pau, soca na checa Ela tira da checa e bosta na boca Pega no pau, soca na checa Ela tira da checa e bosta na boca Bosta na boca Bota na boca Vem cá sua puta louca Bota na boca Sua puta louca Meu pirô não é traficante, mas ele vai na sua boca Vem cá sua puta louca Pega no pau, soca na boca Bota 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 na boca Obrigado.